E foi confirmada no começo da noite de hoje a morte da cantora Paulinha Abelha. Ela tinha 43 anos de idade e estava internada desde o dia 11 de fevereiro no Hospital Primavera em Aracaju. A cantora que nasceu no interior de Sergipe fez sucesso na música no estilo forró eletrônico. Começou a carreira aos 12 anos de idade cantando em trios elétricos no interior do estado de Sergipe. A artista logo em seguida começou a ficar conhecida na região e começou a ingressar na banda Calcinha Preta, onde passou por cerca de 25 anos. Chegou a sair da banda, mas retornou em alguns momentos. Paulinha Abelha era vocalista da banda Forroseira, que é muito conhecida no Nordeste e no Norte-Nordeste brasileiro. Ela estava internada no hospital devido a problemas renais. Ela se queixou de dores na região depois de ter feito uma turnê em São Paulo no começo de fevereiro. Quando ela retornou, ela já foi levada para o hospital. Entretanto, logo poucos dias depois, ela entrou em estágio de coma devido a uma grave evolução neurológica da cantora. E o quadro renal continuou a ficar ainda pior. A cantora chegou a precisar fazer hemodiálise. Algumas pessoas chegaram a se mobilizarem para tentar fazer doações de sangue para a artista, mas o hospital de ontem para hoje analisou que o quadro clínico da artista piorou gradativamente e consideravelmente. A cantora, segundo o hospital, teve a sua morte cerebral diagnosticada e um dos momentos mais difíceis para a equipe médica, segundo a nota, segundo o boletim médico do hospital Primavera, o maior desafio deles era tentar mantê-la viva. A cantora Paulinha Abelha era muito conhecida no mundo artístico, principalmente do Norte e Nordeste do Brasil, pelo fato dela participar, ser vocalista de uma banda muito conhecida do público. Porque quem é nordestino sabe, desde moço, você que é mais ou menos da minha idade, por causa dos 20 anos, já desde criança vinha escutando o forró eletrônico cantado pela banda Calcinha Preta. A artista morreu exatamente às 7 horas e 26 minutos da noite em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico, segundo a nota divulgada pelo hospital Primavera. O corpo da cantora deverá ser levado para uma central de velórios, onde vai ser preparado e o velório vai ser realizado no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju e vai ser aberto ao público. Até o presente momento, às 10 horas e 34, não há nenhuma informação sobre horário do começo do velório e nem o local exato onde vai ser o enterro da artista.